Bem-vindos, bem-vindos à segunda mesa redonda das nossas Jornadas Alta Tantio sobre a emergência climática, é conflitualidade, as participantes estão entrando. Vou guardar mais um minutinho para as primeiras indicações. Então, já somos algumas participantes, como já falei, bem-vindas a todas as participantes, também as palestrantes. Nós estamos organizando essas Jornadas aqui, Alta Tantio, uma semelhança com essas tensões e conflitos. Hoje vamos falar sobre a emergência climática, que também é relacionada a essa conflitualidade, que muitas vezes não é só associada aos conflitos armados, mas também aos conflitos territoriais. As Jornadas foram posicionadas pela Engenharia e Ciência Fronteiras, Escola Cultura da Pau. A Engenharia e Ciência Fronteiras é uma organização, uma ONG que começou a trabalhar na cooperação para o desenvolvimento de uma ótica de justiça socioambiental global há mais de 27 anos. e estamos agora nas campanhas no norte global, na defesa dos serviços básicos, tais como água e energia, com perspectiva de solidariedade internacional e perspectiva feminista também, que está bem presente, que esteve bem presente na mesa redonda anterior. da minha parte, só dizer que vocês têm a possibilidade de interpretação do português e para o português, é só escolher a língua na parte inferior à direita da tela, aí no ícone de interpretação, podem escolher a língua desejada. Se vocês falam espanhol, vocês escolhem espanhol, se vocês falam português, é só escolher português para escutar as palestras nessa língua. Está bem? E agora, vou colocar aí no chat, não a ligação, mas o hashtag dessas jornadas aqui, se vocês querem colocar, botar alguma coisa no Twitter, compartilhar mensagens na mídia social, vocês podem conferir os tweets da mensagem redonda anterior. e, mais que nada, a moderadora, José Maria Arroyo, o moderador da Escola de Cultura de Pau, qualquer questão, pode ser compartilhada no chat, vamos acompanhar o chat, vamos ficar de olho nessas questões. Muito obrigado, Mônica, e a todas as participantes e a todas as pessoas que estão assistindo a estas jornadas organizadas pelas Engenharia Sem Fronteiras e Escola de Cultura da Paz. Participamos numa primeira mesa redonda e aprofundamos a questão da emergência climática, a conflitualidade de uma perspectiva ecofeminista com o papel do sistema internacional, econômico, capitalista, o papel que tem, e a globalização, gerando várias violências decorrentes de elementos, como o materialismo, como o patriarcado, o colonialismo, mencionado pela Teresa Cunha. E, na segunda mesa redonda, vamos aprofundar os detalhes de algumas experiências que tornam visíveis essas realidades de conflitualidade armada. Vamos entrar com os conflitos, conflitos de alta intensidade, de Cabo Delgado, no Moçambique, ou também a situação decorrente de conflitualidade de violência política e de deslocamento que está acontecendo no Brasil, de várias perspectivas, da perspectiva, por exemplo, de uma perspectiva decorrente das grandes indústrias de usinas hidroelétricas, usinas hidroelétricas construídas no país, mas também da perspectiva associada e ligada aos efeitos que estão acontecendo na costa, na costa do estado de São Paulo, no sul do país, no sul do Brasil. Para as várias palestras, vamos contar aí com a presença e participação de Boaventura Monjani, o Boaventura Monjani é doutor pelo colonialismo, cidadania global da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, área de interesse e investigação, movimento agrário, política rural, soberania alimentar e mudança climática. Envolveram vários movimentos sociais agrários, a União Nacional de Agricultores Moçambicanos, e também colaboraram anteriormente com vários projetos, também com organizações da Espanha, Gernica, por exemplo, no comentário realizado em 2019, que tenta aproximar a situação de violência política que acontece em Cabo Delgado. Em outro lugar, vamos ter... Tiana Masso, Tiana Masso, vai compartilhar a reflexão sobre as grandes usinas hidrelétricas do Brasil e a situação delas. Ela faz parte da Coordenadora Nacional do Movimento pelas Barragens e também advogada, membro de um grupo de investigação de questões ligadas ao direito ambiental. E em terceiro lugar, também do Brasil, vamos ter Tiana Carto Osso. Tiana é cientista social, educadora popular, aprofunda projetos sobre a tradição, empoderamento das mulheres, economia solidária e conservação do meio ambiente. E ela também vai aprofundar... Tiana e Giovanna Gini, elas vão aprofundar uma problemática, um problema danseada da baleia na costa do estado de São Paulo, Paranaguá, no estado do Paraná, no sul do país. E aí, as colegas, ela e a Tatiana, vão compartilhar um exemplo de ressentimento preventivo forçado de população dos povos nessa pequena região, na cidade da baleia. E, para encerrar, sobre essa questão também, Giovanna Gini, ela é estudante de doutoramento, questões de mobilidade de população ligadas ao tropoceno, a última fase do tropoceno da história da humanidade ligada à Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial, final do século XVIII. Tatiana e Giovanna têm 10 minutinhos, sacada. 10 minutinhos, sacada. Boa aventura aí, Tiana. Mas tem 15 minutinhos, sacada. E, sem mais nada, vou dar a palavra à Boa Aventura Monjani. Muito obrigado, Monjani, por escutar você hoje aqui, sua experiência e sua intervenção e envolvimento na situação que está acontecendo em Cabo Delgado. Espero que na discussão possamos aprofundar alguns aspectos ligados à conflitualidade na sua região. Muito obrigado, Boa Aventura. Você tem a palavra. Eu gostaria de falar em espanhol, mas já faz tempo que não falo. Então, vou apresentar em português. Quero começar por agradecer o convite para estar nestas jornadas. Penso que é uma conversa extremamente importante e bastante urgente. E, portanto, parabenizo aos organizadores e às organizadoras. Eu dedico-me a estudar, dedico-me ao estudo dos movimentos agrários e da política rural, tentando compreender as relações de poder e a correlação de forças entre o capital, o Estado e o campesinato na África Austral, especificamente em Moçambique, no Zimbábue e na África do Sul. E, depois, falarei hoje sobre a dinâmica do extrativismo, as dinâmicas do extrativismo, incluindo o agroextrativismo em Moçambique, falarei, como diz o título da minha fala, também do conflito em Cabo Delgado, mas não exclusivamente. Eu penso que, para começar, é importante compreender, ou seja, para compreender a atual onda de extrativismo, pelo menos no continente africano, e todos os processos de usurpação de terras, de recursos, processo de privatização e a grande penetração do capital no continente, precisamos traçar o processo e a trajetória da acumulação capitalista no continente. E, primeiro, é preciso dizer que quando o continente africano passou a ser controlado pelos centros do capitalismo europeu, a partir do século XV, o continente foi progressivamente despovoado. Esse foi o primeiro grande extrativismo que o continente sofreu. Seguiu-se uma fase do chamado comércio legítimo, que, por sua vez, agravou a extensão da dominação europeia e da acumulação primitiva em África. Este foi o longo processo de acumulação capitalista, que mais tarde se consolidou ao longo dos séculos do colonialismo. Mais tarde, as lutas de libertação irromperam, as independências foram conquistadas e as ideologias do nacionalismo e da consolidação da liberdade nacional foram ganhando força um pouco por todo o continente. Pelo menos na África Austral, durante a fase nacionalista, e aqui não falo do nacionalismo excludente que domina a agenda da extrema direta no norte, falo do nacionalismo, dos processos nacionalistas que surgiram de processos de independência. Aí, o imperialismo tinha sido severamente atacado, sob a forma de discursos contra o neocolonialismo, sobre desenvolvimento, exploração e piagem capitalista, etc. Assim, o imperialismo tinha de ser economicamente justificado e moralmente reabilitado. E essa tarefa foi cumprida pelo neoliberalismo. A atual onda de extrativismo coincide com a profunda crise do capitalismo, do neoliberalismo e do próprio extrativismo em si. Permitam-me explicar isto um pouco mais. Se, por um lado, a natureza já não consegue suportar os níveis de destruição ecológica causados pelo extrativismo, cujas consequências se manifestam no aumento das temperaturas e nos vários choques climáticos que devastam o mundo, o meu próprio país sendo um grande exemplo disto, vocês sabem que nós tivemos dois chicolones devastadores recentemente, não é? Por outro lado, existem pressões vindas de toda parte, forçando uma mudança de paradigma na economia mundial para passar dos combustíveis fósseis para as chamadas energias renováveis. O papel dos movimentos e ativistas ambientais aí foi muito importante, quando apelavam leave the oil in the soil, the coal in the hole and the tar sands in the land. Eu não sei se eu interpretei trabalho em inglês, mas seria algo como deixar o petróleo no solo, o carvão no buraco e as áreas asfálticas na terra. Este tem sido um apelo dos movimentos pela justiça climática durante várias décadas. Portanto, há essa pressão também contra o capitalismo extrativista. Eu utilizo uma análise da economia política como método e diria que a atual crise ecológica foi prevista por Marx como uma tendência do próprio capitalismo, a fenda metabólica, metabolic rift. É, na realidade, a noção de Marx quando explicou, quando explicava a criação de uma fenda irreparável, de irreparable rift, no processo interdependente do metabolismo social. Portanto, Marx já alertou sobre essa ruptura na interação metabólica entre a humanidade e o resto da natureza, que emana do capitalismo extrativista. E argumentou também que o processo sangrento e violento da expulsão dos camponeses da terra gera as contradições prévias para o capitalismo, portanto, aquilo que se chamou acumulação primitiva, o pecado original do capitalismo. Eu defendo que a atual transição forçada para uma economia de combustíveis não fósseis é ainda mais violenta para os seres humanos e para a natureza. Uma vez que as forças capitalistas do extrativismo têm, digamos, uma pressa em acelerar o processo de extração dos recursos antes que já não o possam fazer. Eu não estou a dizer que esta transição vai acontecer em breve, nem nas próximas décadas, mas ela vai acontecer. Portanto, há uma pressa de tirar tudo o que está no subsolo. No meu campo de estudos agrários críticos, dizemos que o agroextrativismo também está a aumentar. Isso foi desencadeado pelo neoliberalismo agrário, sob a atual convergência das múltiplas crises. Então, a terra tem sido vista instrumentalmente como uma solução para a crise alimentar, para a crise energética, crise econômica, etc. Isto levou à nova corrida pelas terras africanas, através da apropriação de terras, expulsões violentas e a violação dos direitos humanos. Portanto, a apropriação de terras também serve outros interesses. Para além do interesse agrário, serve também interesses como projetos de conservação, em nome de combater as mudanças climáticas, grandes barragens, ecoturismo, produção de agrocombustíveis, sistemas de irrigação, etc. E tudo isto faz parte do grande pacote do extrativismo e, basicamente, trata-se de acantonar as populações locais a guetos para que o projeto extrativista possa, digamos, triunfar. E, portanto, o extrativismo, como norma, conduz ao genocídio, à desigualdade, à insurgência e, como já mencionei, a violência. Como sabem também, no meu próprio país, estamos a lidar com uma insurgência armada e um conflito que começou em 2017, numa zona riquíssima de gás natural e outros recursos, na província de Cabo Delgado. É uma das reservas de gás mais extensas do mundo. Agora mesmo que falo, mais de 700 mil pessoas foram despejadas, desalojadas, expulsas das suas terras por meio de força e perto de 3 mil pessoas já foram mortas. A militarização está a ser intensificada e uma profunda crise humanitária se instalou lá. Tudo isto como resultado do extrativismo. O que chamou a atenção do mundo para o caso de Cabo Delgado foi um ataque dos insurgentes em março deste ano, na Vila de Palma, onde um grande projeto de extração de gás está a ser desenvolvido por uma grande multinacional, a total, a francesa total, mas também outras petrolíferas como a NADARCO, a americana NADARCO, a italiana INE e a chinesa, que agora já não me lembro de nome. E de facto, somente por causa daquele ataque do dia 23 de março, que levou à morte de vários expatriados da indústria do gás e trabalhadores de serviços relacionados, é que a mídia internacional fez ecoar o conflito de Pemba. Mas ainda assim não relaciona com a grande problemática do extrativismo. Põe-se mais ênfase no conflito religioso, o que é extremamente problemático. Mas a situação já levava vários anos, e o processo de exclusão, de expulsão, de expropriação das comunidades locais antecede à própria insurgência. Portanto, a questão do Cabo Delgado é anterior ao que conhecemos hoje, é anterior à versão atual que conhecemos hoje, que é o levante armado, se se pode dizer assim. Portanto, elites locais já controlavam importantes minas de rubis e grafites lá, e já expropriavam o campesinato, os pescadores e as pescadoras, e, portanto, principalmente as mulheres foram vítimas desta expropriação e desta violência. Portanto, existem profundos efeitos humanos, sociais, econômicos, ambientais, culturais, demográficos, resultantes do extrativismo. Mas como sabem onde há a opressão, a resistência, e gostaria de falar brevemente sobre isto. Não muito sobre Cabo Delgado, eu dirigi um filme, documentário, no início, digamos, de 2017, 2018, desculpa, em que há vozes de lideranças comunitárias, etc., etc., a mostrar essa força de resistência que existe lá, e que a mídia, evidentemente, não mostra. Portanto, há uma prova viva de que as pessoas e as comunidades que são vítimas do extrativismo não têm sido cúmplices, não é? E não são, digamos, não têm sido vítimas passivas, faça a crescente pobreza e marginalização. Em vez disso, elas resistem ativamente. E queria falar de um caso diferente, portanto, um impressionante processo de resistência ao extrativismo agrário, que foi a resistência ao ProSavana, que alguns de vocês conhecem muito bem. O ProSavana foi uma proposta dos governos do Japão, Brasil e Moçambique para substituir a agricultura camponesa local, na área do corredor de Nakala, na zona centro e norte de Moçambique, por um modelo monocultural intensivo, para produzir culturas de rendimento, como a soja, para exportação, para os mercados, principalmente do Japão, etc., etc. O ProSavana foi resistido durante 10 anos, por movimentos sociais agrários, e pela ampla sociedade civil agrária em Moçambique, e fora de Moçambique, e acabou por ser derrotada, e, portanto, terminou em 2020. Então, o ProSavana tinha como alvo uma área de cerca de 14 milhões de hectares de terras, numa área onde residem hoje quase 4 milhões de pessoas que vivem na sua maioria da terra. Então, não preciso dizer quanto dano ecológico o ProSavana teria causado se tivesse sucedido. Para ir concluindo e voltando para Cabo Delgado, no âmbito do Sapsan, que é uma rede de solidariedade entre os povos da África Austral, na qual eu faço parte, insistimos especialmente em que sejam pagas reparações ao povo de Cabo Delgado e ao povo de Moçambique, não só pelo que está a acontecer agora, neste momento, mas pelas perdas de danos causados pelas emissões de gases com efeito de estufa, pelo extrativismo e pelo caos climático em Moçambique e na África Austral. E esta nossa posição, ela nega a posição do nosso governo, do nosso Estado, de intensificar a militarização e de enviar missões, digamos, a Cabo Delgado, o que não vai resolver o conflito, vai intensificá-lo cada vez mais e nós sabemos que missões militares sempre levam a vários problemas, incluindo, por exemplo, o problema da violação sexual das mulheres, as crianças, etc. Eu vou parar por aqui, Josep, e sei que estou dentro dos meus 15 minutos, estarei contente de continuar este debate durante o plenário. Obrigado. Boa aventura. Boa aventura. Cumpriste muito bem com o tempo. Obrigado. Realmente cumpriste com o tempo. Eu destacaria essas dinâmicas extrativistas que começaram muito antes deste conflito ser conhecido e também de todas essas propriações que acontecem em outras partes da África e também como o extrativismo é sinónimo de violência, mas também de resistência por parte das comunidades locais. Um bom exemplo é Cabo Delgado, onde temos muitos exemplos de violência e grupos armados insurgentes que estão realmente combatendo e também fazendo pressão às comunidades locais. na altura de discussão podemos voltar a tratar o assunto. Agora vou passar a palavra a Txena Masso, que vai fazer a sua intervenção sobre a transição energética com o papel das macro-hidroelétricas no Brasil. Ela é coordenadora nacional do movimento Encontro das Barragens e então Txena tens a palavra. Obrigada. Olá a todos e todas. Muchas gracias por la invitación. Olá, muito bom dia. Obrigada pelo convite. Agradeço muito. Obrigada, Maria. Obrigada a toda a equipa da plataforma. Vou falar em português para aproveitar a oportunidade de falar na minha língua. Então vou agora começar com a minha fala em português. Eu vou falar um pouco desde o MAB, que é o Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragem, que esse ano a gente completou 30 anos de história. E focando um pouco na perspectiva que a gente assume há pelo menos 15 anos, que é a discussão da construção de um modelo energético popular. Então a gente tem um trabalho dentro da transformação social do Brasil de acreditar que é possível a gente pensar um modelo energético em que a gente possa falar de uma distribuição de riquezas, de controle popular e, obviamente, também o que a gente encara com muita seriedade na articulação que a gente tem com o campo sindical de pensar as questões ambientais e pensar transições energéticas. É um pouco interessante falar desse lugar porque o MAB ele começa fortemente como movimento de resistência às barragens. E aí, para situar vocês, grandes barragens são construídas no Brasil desde os anos 60 e esses são projetos de uma escala muito grande. A gente está falando de uma população de por volta de um milhão de pessoas que já foram deslocadas para a construção de grandes barragens no Brasil. e sempre foi caracterizado por um modelo bastante autoritário. Então, nos anos 60, um pouco mais, a gente vive um processo de ditadura militar no Brasil. E aí, houve toda uma expansão hidrelétrica para áreas que são muito caras da nossa biodiversidade, como a Amazônia. Então, a gente tem grandes projetos de barragem que não pensaram nem nas populações e comunidades que viviam aí. A gente tem esse modelo de desenvolvimento marcado pelo não reconhecimento dessa sociobiodiversidade que a gente tem no Brasil e que foram profundamente drásticos com relação às questões ambientais. A gente está falando de Itaipu, que já foi uma das maiores hidrelétricas do mundo, depois da construção de Três Gargantas na China, não é mais. A gente está falando de Tucuruí, que é uma grande barragem também na Amazônia. e esse modelo é interessante que com toda essa onda ambiental que vem dos anos 90, principalmente dos anos 2000, as barragens hidrelétricas são vistas como um modelo de produção de energia limpa, inclusive são utilizadas para a compensação de créditos de carbono. E aí que vem um pouco o nosso papel e a nossa reivindicação em problematizar isso, porque, afinal de contas, esse é um modelo de grande impacto no Brasil. Então, majoritariamente, a produção energética de energia elétrica no Brasil é proveniente de hidrelétricas, é quase 90% do nosso sistema. É uma energia muito barata de se produzir, porque você possui grandes financiamentos estatais para a construção das obras e depois a gestão delas são muito baratas. Então, apesar de a gente produzir a energia do modelo um dos mais baratos do mundo, a gente paga uma tarifa muito cara no Brasil, é a sexta maior tarifa. E essas grandes obras foram idealizadas nesse momento da ditadura, com pouca ou nenhuma participação social ou discussão. E nos anos 90, a gente tem um intenso processo de privatização. E aí, as nossas hidrelétricas vão para as grandes mãos do capital internacional, principalmente grandes transnacionais. e a gente tem fortemente a presença da Ibedrola, do País Basco aqui, a gente tem forte presença da Engie, da França, forte presença das americanas. E tudo isso dificulta muito a nossa discussão sobre os impactos no modelo de desenvolvimento territorial e sócio-biodiverso com essas empresas. Vocês conhecem bem a atuação das empresas transnacionais, em que elas são pautadas unicamente pela lógica do lucro. E esse processo se intensifica muito no Brasil, principalmente depois do golpe que a gente teve em 2016. Longe dos governos progressistas terem avançado muito nas discussões ambientais, com a construção, por exemplo, de Belo Monte na Amazônia, com grandes, grandes impactos em todas as comunidades, mas também no próprio Rio Xingu. A gente tem vivido recentemente um processo de grandes retrocessos ambientais. Então, nesse momento no Brasil, acho que vocês também acompanham bastante, a gente está no olho do furacão, do debate da Amazônia, do desmatamento, a retomada de grandes projetos de hidroelétricas e também as mudanças no procedimento de licenciamento ambiental. Apesar de todos os nossos problemas, a gente ainda tem uma legislação ambiental que é bastante forte e bastante rígida. O problema é que esses espaços têm sido cada vez mais capturado pelas empresas que têm grandes interesses nessa flexibilização. E aí a gente está falando no total desmantelamento da proteção ambiental no Brasil, abandonando toda a lógica que permeia de prevenção e de precaução. E aí, frente a esse modelo, nós do Mab começamos a perguntar não só fazer um debate sobre modelos alternativos de matriz energética, como, por exemplo, pensar a energia solar e pensar a energia eólica, que também são causadoras de impactos socioambientais no Brasil, mas pensar energia para quê e para quem, por que a gente precisa gerar tanta energia, como é que essa energia está sendo distribuída. E aí, para exemplificar um pouco para vocês, no caso de Belo Monte, por exemplo, a grande questão da construção da obra era simplesmente especulação financeira, capital financeiro investindo e especulando em grandes obras, porque até hoje Belo Monte não atingiu a sua capacidade máxima de produção e, na verdade, se desperdiça mais de 40% do que gera duas turbinas das sete previstas. Então, na verdade, Belo Monte é um grande elefante branco no meio da Amazônia brasileira. E não só essa, como várias outras barragens que foram construídas com esse único propósito de especulação. Então, você tem grandes impactos sociais, grandes impactos ambientais, mas que não gera, de fato, energia necessária. E a maior parte dessa energia também no Brasil não é destinada a nós, consumidores finais, nas nossas casas, mas sim para alimentar uma grande indústria e para reproduzir o que a gente chama no Brasil de desenvolvimento desigual e combinado. Quando você traz grandes impactos socioambientais para regiões amazônicas ou regiões mais empobrecidas, e aí a gente tem dados que se cruzam entre hidroelétricas, são construídas em regiões onde a gente tem maior parte de população negra ou população parda, então a gente também tem a reprodução de um racismo ambiental na construção dessas obras, para gerar mais recursos para São Paulo, por exemplo, regiões do sudeste brasileiro. então você externaliza custos sociais e ambientais para determinadas áreas, e o que a gente vê após grandes tragédias no Brasil, como vocês viram Brumadinho ou Mariana, é que a gente tem toda a externalização dos impactos, porque cada vez as empresas para extrair mais lucros diminuem os investimentos em fiscalização ambiental e segurança ambiental, mas também diminuem seus investimentos enfim, segurança do trabalho, uma série de fatores, então tudo isso é externalizado para o Estado brasileiro, externalizado para as pessoas e nesse momento a gente está novamente vivendo um processo de privatização, nós temos uma grande empresa estatal ainda, que é a Eletrobras no Brasil e ela está sobre ameaça de privatização, essa ameaça de privatização tem gerado uma grande especulação e uma alta das tarifas no Brasil, então quando a gente pergunta no MAB energia para quê e para quem é porque a gente quer discutir esse modelo, a forma de repartição seja dos lucros, a forma de combate à desigualdade social, mas também a forma de repartição desses danos ambientais, ou seja, todos eles são a cargo do custo do povo brasileiro e a gente tem visto grandes impactos, então o Brasil mesmo possuindo uma grande capacidade hídrica hoje a gente convive pelo modelo de barragens adotados com crise hídrica em várias cidades, São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, cidades que têm problemas de abastecimento de água pela falta de se pensar esse processo de licenciamento de barragens, mas além disso a gente ainda convive com o problema de acesso à energia elétrica, muitas zonas do Brasil não têm acesso à energia elétrica e a gente está convivendo na pandemia com grandes caos, com grandes apagões, que é o que a gente chama, então eu acredito que alguns acompanharam, mas o estado do Amapá ficou 15 dias sem energia elétrica em plena uma crise pandêmica que as pessoas precisam ficar em casa, então é um modelo completamente insustentável e é por isso que a gente tem que discutir o impacto disso, a gente tem micro experiências no Mabe, então lugares onde se construiu já barragens hidrelétricas em que você tem barragens por modelo de lago e aí eu sei que a gente tem alguns engenheiros aqui também, a gente trabalhou com a construção e estamos num projeto piloto de placas solares sobre esses lagos para a geração de energia solar para as famílias que foram atingidas pela construção dessa hidrelétrica mas que não possuíam energia hidrelétrica então a gente está produzindo de modo cooperado numa pequena indústria gerando algum tipo de riqueza mas isso é uma característica muito peculiar dessa zona que fica no norte de Minas que a gente tem bastante capacidade solar e houve uma gestão territorial ali das pessoas houve uma construção popular daquele projeto que fez com que diminuíssem impactos ambientais e sociais dessa ideia até porque a gente estava aproveitando o lago mas a gente tem várias experiências no Brasil no Nordeste com a energia eólica com aquelas grandes turbinas que acabam mudando a dinâmica de migração dos pássaros que acaba mudando a dinâmica de produção agrícola que acaba afetando toda uma dinâmica local da agricultura que são impactos que não são considerados e esse grande tema para nós hoje também que é a segurança dessas barragens então no Brasil a gente tem um grande problema da fiscalização vocês conhecem os casos mais de rompimento de barragens de mineração mas também há outros casos de rompimento de barragens hidrelétricas e aí se destrói toda uma biodiversidade a gente teve um caso no Paraná em 2013 a gente teve pequenos vazamentos em Belo Monte já então essa ideologia dos megaprojetos com modelo de desenvolvimento essencialmente marcado pelo capital financeiro é um grande desafio e hoje o que a gente tem na lógica ambiental brasileira em casos desses danos ou dessa magnitude são sempre a noção de compensações ambientais e ultimamente se fala muito de pagamentos por serviços ambientais que estão longe de ser realmente políticas reparatórias socioambientalmente na verdade elas são políticas mitigatórias mas que partem da lógica de que esses danos existem e vão continuar existindo e isso em paralelo com todo um paradigma de impunidade corporativa de responsabilização então as empresas transnacionais vem aqui fazer o que elas querem e não assumem esses danos então aí a gente tem toda uma captura corporativa do Estado das instituições públicas do processo de licenciamento que dificulta muito para a gente então nesse momento nosso do Brasil desse debate né a gente está aí tentando reverter processos de privatização para que a gente ainda possa ter algum tipo de controle e gestão dos nossos recursos hídricos e dimensionamento né porque pelo menos enquanto são estatais a gente tem uma outra lógica de possibilidades de reparação de responsabilização também a gente está no momento de discussão né para se evitar uma grande crise de apagão no Brasil justamente por essa má gestão e aí entra todo o debate que muitos de vocês fazem né também sobre as tarifas da energia elétrica sobre o acesso à energia elétrica que eu acho que são coisas bem legais e a gente continua com uma discussão histórica né sobre repensar esses modelos de desenvolvimento territorial no Brasil e pensar todo esse passivo gerado né seja ambiental seja social né todos esses danos sobre a vida das mulheres sobre a desestruturação de comunidades que são causados por esses esses megaprojetos então pra nós é importante se fazer um debate de matriz e avançar né pensando que isso exige uma reflexão sobre as realidades diversas no nosso país também sobre como se adaptar a isso mas também é fundamental que a gente faça um debate sobre o modelo né capitalista de geração de energia como ele se propõe como ele reproduz essa dependência né como ele reproduz essa colonialidade e por isso a gente está sempre colocando esse debate né energia pra quê e pra quem sobre as mãos de quem sobre o controle de quem então acho que seriam essas questões pra colocar aqui nesses 15 minutos e agradecer demais o espaço e deixar aberto aí pra gente interagir mais obrigada muito obrigado dessas empresas transnacionais empresas corporativas que realmente são o exemplo do capitalismo e depois essa reflexão que é a necessidade de repensarmos para quem para quem mãos de quem e quais são as bases do sistema capitalista do capitalismo que gera violência que gera a la vez e este é o exemplo do MAP resistências para tentar revertir essas situações me gustaría me gustaría dar passo a Giovanna e a Tatiana elas vão falar do caso específico do caso específico da Enseada onde houve deslocamentos de população causados pela hostilidade governamental Tatiana Giovanna quem vai começar em primeiro lugar eu vou começar muito obrigada eu vou tentar compartilhar meu powerpoint vamos lá ver se dá certo estão estão vendo o powerpoint beleza muito boa tarde a todas gostaria de te agradecer o espaço e o convite para compartilhar com você a vivência da Enseada da Baleia esperamos que a apresentação com as apresentações dos colegas e companheiros e companheiras levem a uma discussão um debate simulante e educacional estamos com a Tatiana que é uma das mulheres lideranças da Enseada da Baleia uma comunidade que em 2016 foi forçada a ser acrescentar por um aumento dos processos de redução e a estabilidade de grande magnitude e frequência na EIA Tatiana é socióloga da articulação e direitos dos moradores da EIA de Carlos através de projetos com pegada de economia solidária e comunitária com focagem no empoderamento feminino ela vai compartilhar com a gente a história e uma pequena introdução à vida da comunidade e a apresentação é intitulada mudança climática mas mesmo assim a história é desligada do evento que leva à localização da comunidade e nesse sentido queremos expressar que as injustiças climáticas e uma das consequências delas é o deslocamento forçado não é apenas um evento mas é inserido num sistema sistemático de violência de uma lógica capitalista que explora as pessoas bem como território e a natureza a violência na qual a comunidade as comunidades sofreu e resistiu tem resistido há décadas não só no processo de oração mas perante os riscos de privatização e manejo do território para além disso doutora da universidade de london colaboramos com a resama com a resama e no meu doutoramento estudo as dinâmicas de ressentimento forçado de deslocamento forçado por causa da mudança climática também estudo tem uma focagem na experiência da comunidade acaizar com a colaboração e o trabalho da resama com essa organização estou colaborando há tempo já há alguns anos atrás desde que eu comecei essa pesquisa só para iniciar a apresentação vou apresentar a resama e vou dar a palavra a Tatiana para compartilhar a experiência da enseada e para concluir vamos compartilhar os aprendizados dos últimos dois anos de colaboração entre as duas na resama e o acórdimo da rede sul-americana para as migrações ambientais ela nasceu da necessidade de criar um espaço independente para a articulação de profissionais de várias áreas dedicadas às migrações ambientais que são pioneiras para trocar experiências e aprendizados na América Latina uma rede independente de pesquisadores que nasceu entre Uruguai e no Brasil em 2010 mas hoje ela tem membros dos vários cantos da América Latina e cá tem alguns membros e madurou uma diversificação em uma as atividades dela da resama as atividades de diversificação diversificação de consultorias públicas internacionais e os principais conferências internacionais ligadas à própria rede agora praticamente respondendo às demandas em nível nacional regional e global não vou ler a missão a estratégia eixos de trabalho está aí no PowerPoint e para não ocupar mais tempo vou dar a palavra a Tatiana é bom boa tarde gostaria de agradecer a todas e todos aí pela oportunidade de poder contar um pouquinho sobre a história da comunidade caiçara da enseada da baleia as falas que antecederam foram muito fortes super emocionante ouvir as histórias das lutas dos povos a comunidade a comunidade caiçara ela é constituída dos povos miscigenados que é a mistura aí dos a mistura dos indígenas com os africanos e com os europeus então esses povos eles estão nas áreas litorâneas do Brasil principalmente no Rio de Janeiro Paraná e São Paulo pode passar Giovana eu fiz coloquei um mapinha para tentar mostrar a nossa localização então a esquerda tem o mapa do Brasil aí o estado de São Paulo um pouquinho mais escuro e a ilha do Cardoso ela é o finalzinho lá do estado de São Paulo dentro do município de Cananeia que é o último município do estado e nós estamos na divisa com o Paraná pode passar e aí vou contar um pouquinho da ilha do Cardoso a ilha do Cardoso ela é formada há muitos anos então a nossa comunidade danciada por exemplo é de 1848 mas os registros da ilha do Cardoso elas estão perto do descobrimento aqui do Brasil então são os povos mais antigos e originários ela é composta na época ela era composta por 20 comunidades e um importante é trabalho de agricultura e em 1962 foi decretada a unidade de conservação de proteção integral então que não levou em consideração essas vidas existentes e essas atividades dentro desse território ela veio por conta da questão da especulação imobiliária mas não discutiu as atividades tradicionais que então vieram a ser proibidas qualquer extração de recurso natural plantio e atividades as atividades tradicionais foram criminalizadas e dentro de elas a roça que era a principal atividade da ilha do Cardoso naquele período com isso várias famílias foram expulsas tivemos aí uma redução drástica de 20 famílias para 8 comunidades caissaras que estamos hoje e uma aldeia indígena então é um período importante que tem aí um foco de dissolver a ilha do Cardoso por conta das proibições da unidade de conservação pode passar Giovana a Enseada da Baleia é uma comunidade essa comunidade caissara que trabalhava principalmente desde o seu início lá em 1845 num período por volta dessa data com a secagem de peixe ao sol é um processo parecido com o bacalhau para quem não conhece de forma artesanal uma forma em que o pescado chega fresco ele é processado ali mesmo pela mão das mulheres salgado desidratado e seco ao sol e a secagem no sol é muito porque não tem energia elétrica então é um método de conservação do produto que facilita por conta da distância que a gente está da cidade e do acesso somente por barco de facilitar o comércio do pescado a comunidade da Enseada como vocês podem ver na foto a gente tem o mar ao fundo o estuário na frente a atividade da pesca então é a principal atividade e a comunidade remete muito à memória do meu vô Malakias uma liderança que fazia todo esse processo e gestão do pescado pode passar Giovana lá pela por volta de 1960 foi feita a primeira intervenção humana que é sentida então meu vô relata que a partir desse período em que é feita uma dragagem num canal onde não existia eu tentei mostrar no mapinha para vocês tem um mapa à esquerda tem uma linha azul essa linha ela ele não tinha um canal então foi aberto para dar acesso ao comércio da agricultura do Paraná para não precisar vir para o São Paulo pelas águas do estado não ficar na mão do estado de São Paulo então o Paraná com os comerciantes decidiram abrir um canal onde não existia para que conseguissem fazer esse comércio mais livre de forma livre no seu deslocamento então foi feita essa dragagem onde entra um canal a mais aí tem uma setinha roxa de onde as águas do Paraná se misturam com as águas do nosso estuário e faz com que dobre o volume de água dentro do estuário e dobre a correnteza que já é uma correnteza constante com isso aí na foto à direita essa água ela entra no nosso estuário e ela vai tirando meu avô dizia que saia mais ou menos um metro de terra por ano por conta dessa ação então a gente via ano a ano a comunidade diminuindo por conta dessa ação que não estava sendo discutida e que não se levava em conta então era uma luta do meu avô que ela acaba sendo paralisada com o seu falecimento em 2010 então em 2010 quando o avô falece a gente tem um impacto grande da questão da perda da liderança por conta dessa luta com a questão da erosão e também por conta da importância econômica que o processamento do peixe tinha para toda a região pode passar Giovana nesse mesmo período com a perda do voo a gente entendeu que a gente precisava criar uma nova forma de trabalho mesmo porque a gente estava perdendo muitos jovens que estavam indo embora da comunidade por conta de não conseguir renda para sobreviver as pessoas tinham o domínio e a técnica do processamento do pescado mas não desenvolviam porque não tinha aquela pessoa que estimulava esse processo então a gente quis unir as mulheres para buscar uma nova forma de gestão porque a gente entendia a importância do conhecimento do voo mas entendia que a concentração do conhecimento na falta dessa pessoa esse processo é colocado em risco então a gente buscou a economia solidária autogestão como forma de um trabalho em que olhasse para nós mulheres todos os nossos problemas mas também que a gente pensasse em ações e valorizasse as habilidades de cada uma e aí o grupo deu início com a construção de artesanato e aí vieram os conhecimentos através da capacitação formação intercâmbios fora dos movimentos sociais das lutas das outras mulheres pelo Brasil e a gente conseguiu então ampliar a nossa produção artesanato para uma produção em que a gente levava em consideração também a questão do lixo marinho que a gente encontra na praia que é vinda da pesca industrial que além de acabar com toda a questão pesqueira de uma pesca clandestina e que acaba com o recurso pesqueiro ela também polui os nossos mares então a ideia era trazer esse resíduo para a nossa produção para chamar atenção para essa problemática e para agregar valor na produção artesanal com isso o nosso trabalho começa a ganhar um pouco mais de força e aí a gente consegue retornar com o processamento do peixe em 2015 e também insere o turismo cultural e educacional num processo de gestão comunitária então em 2016 estávamos num trabalho fortalecido das mulheres e também entendendo que essa forma de gestão tinha sido muito importante já que tinha se tornado a principal atividade comunitária e aí quando a gente achou que estava tudo certo e que a gente tinha conseguido se estruturar no território acho que pode passar Giovana essa é a planilhinha das atividades que a gente desenvolve então a gente quis colocar para tentar mostrar esse calendário das diversidades das atividades que é desenvolvida para que a gente consiga sobreviver nesse território então cada uma delas num tempo certo e também levando em consideração as safras então é um modo de vida que o Caissara encontra que é de olhar para o tempo de olhar para as possibilidades e de trabalhar em harmonia com a natureza acho que pode passar e aí quando a gente achou que estava tudo certo com a questão do fortalecimento comunitário vem a questão erosiva que o vô tinha tanto pedido para olhar e que a gente passou aí os anos tentando se estruturar e não conseguiu puxar essa frente essa primeira foto ela mostra a restinga da ilha do Cardoso ela está a 500 metros da comunidade essa restinga então entre os dois mares tinha 24 metros nesse período e teve uma ressaca que a gente entende que o aumento do nível do mar causado pela mudança climática ela vem desestabilizando o tempo vem desestabilizando a maré que é o principal modelo que a gente que a gente enxerga para as nossas atividades então o que era uma vez a cada 100 anos a cada 50 anos de ressaca elas estão ficando muito mais constantes e aí o mar que a gente considerava que era seguro a gente começou a sentir que o nível dele estava aumentando com uma ressaca forte que vem então em outubro de 2016 e ele ele chega a bater nessa área mais frágil que mostra aí na foto em cima onde está com uma setinha vermelha e passa então de 24 metros entre os dois mares para um metro e meio de duna e a comunidade estava a 500 metros as pesquisas diziam que quando abrisse a barra elas podiam caminhar em direção a comunidade em questão de dias horas ou meses então era muito frágil a situação e a defesa civil queria fazer uma retirada forçada da comunidade para as casas do CDHU do município e para outro lugar então a gente se negou a sair até que a gente conseguisse autorização para uma área que a comunidade considerasse segura e adequada para o nosso modelo de vida pode passar Giovana aí a gente conseguiu juntar todos os parceiros defensoria pública ministério público federal pesquisadores para construir um laudo específico e tentar mostrar qual seria essa área e se ela conseguia nos trazer as mesmas qualidades de vida e antes que o Estado negasse a nossa solicitação afinal numa unidade de conservação de proteção integral nenhuma comunidade tinha conseguido esse direito ainda então era uma luta bem forte que precisava ser bem embasada então construímos esse documento juntos e iniciamos um diálogo num período em que o secretário do meio ambiente o atual ministro do meio ambiente hoje naquele período era o Ricardo Salles que era o secretário do meio ambiente e a gente já sabia que teriam negativas para essa realocação da comunidade então a gente precisou reunir muitas forças para conseguir ganhar esse direito à autorização a autorização saiu mas sem recurso financeiro então eles disseram a gente autoriza mas não tem dinheiro para essa realocação então nos pegamos com 11 moradias e 6 espaços coletivos numa comunidade sem recurso financeiro de pescadores que tem uma base que não trabalha com acumulativo mas que trabalha para sobreviver e ter que realocar essas famílias para um novo lugar a primeira foto mostra o deslocamento de onde foi a segunda foto ela mostra a abertura da barra que aconteceu em 2018 hoje nós temos 3 quilômetros de barra a comunidade da antiga enseada ela desapareceu ela se diluiu no mar não existe mais nada não existe nenhum resíduo nem as árvores que tinha todo um histórico da comunidade e uma relação familiar e nós criamos um modelo para buscar a construção das moradias que vinha principalmente com o direito à igualdade social e o direito para que todos conseguissem com projetos sociais amigos e parceiros iniciamos o processo de realocação escolhemos a casa da avó Erci a nossa matriarca para ser a primeira e a avó faleceu sem conhecer a nova moradia dela num processo muito difícil para uma comunidade pequena perder uma liderança é um impacto muito grande então a gente precisou se recompor e entender o porquê desse processo todo e da continuidade da história as fotinhos mostram aí os processos de mutirão esse mutirão inclusive é um mutirão onde a gente conseguiu doações da madeira de madeiras apreendidas do Ibama de apreensões do Amazonas que estavam 10 anos parado e com a atuação do Ministério Público a gente conseguiu que essa madeira fosse destinada para a comunidade pode passar Giovana esse processo de realocação ele foi muito duro emocionalmente psicologicamente porque saí de um território de quase 200 anos onde tinham toda uma estrutura e uma visão comunitária e adaptação comunitária e ter que mudar e fazer toda a gestão e organização de conflitos de diálogos externos com quem a gente não estava acostumada a viver ter que desmanchar toda a memória do que a gente tinha e ter que ver nossa antiga comunidade se dissolver ao mar foi um impacto muito grande que a gente ainda está se adaptando e está aprendendo a passar por isso mas conseguimos a realocação as duas fotos mostram a comunidade constituída a gente está em processo de adaptação ainda estamos construindo nosso centro comunitário mas a gente já conseguiu se adaptar aí nessa nova vida pode passar Giovana com a experiência da Enseada a gente acabou se unindo como Ilha do Cardoso estamos lutando agora contra as concessões a Ilha do Cardoso entrou na lista das concessões para a empresa privada em 2016 então a gente começou a questionar o papel desse parque de proteção integral dessa unidade de conservação que buscava conservar o meio ambiente e que agora então quer introduzir o capitalismo introduzir o poder econômico com atividades que são as mesmas que as comunidades desenvolvem colocando concorrência tirando a autonomia dessas comunidades além disso a gente também está numa situação em que o governo flexibilizou a concessão das águas as sessões das águas o que também coloca em risco todas as atividades tradicionais então estamos nos articulando com o protocolo de consulta buscando instrumentos jurídicos e forças para conseguir lutar contra essas pressões pode passar Giovana e aí eu finalizo a minha fala para passar para Giovana que a natureza ela é parte do corpo do Caissara e sabemos que para resistir as pressões humanas para poder manter a vida é uma luta que a gente faz unir os Caissaras para conseguir resistir a tudo isso porque a natureza ela está junto com a gente com os povos tradicionais obrigada graças a ti muito obrigado Tatiana e agora como já mencionei os seguintes pontos não são exaustivos mas gostaríamos de refletir com vocês sobre esses pontos a ideia de ressentimento ou relocalização planejada questionar as categorias que existem na literatura nas áreas de policymaking por exemplo os reassentamentos planejados por exemplo na nova seada tem casos que no planejamento do governo ou de uma autoridade competente os moradores da seada tiveram que fazer a relocalização sozinhos e de urgência sem ajuda financeira de pessoas públicas e lidar com ações para necessidade de acrescentamento dos direitos de autodeterminação fossem reconhecidos pelas autoridades competentes isso faz refletir sobre os tipos de invisibilidade que estamos gerando com os conceitos atuais quem fica de fora desses mapeamentos poderíamos falar de uma invisibilidade técnica que emerge do extrato das camadas da concepção jurídica e legal urgência versus emergência um exemplo da seada e antecipação do evento que foi chave na negociação com as autoridades para a relocalização na ilha de Cardoso os moradores da seada moravam lá há mais de 170 anos um território fundamental para a identidade deles não apenas material mas também evolutiva e cultural por exemplo um dos medos dos moradores é que no caso de emergência se forem evacuados perderiam o direito para voltar à ilha e também durante a negociação foi importante ter uma moradia para as ações específicas e também a mobilidade dos direitos da autodeterminação isso teria que ser protegido em todos os níveis jurídicos a ideia de visibilizar devemos trabalhar quanto investigadores ativistas pesquisadores amigos parceiros temos que trabalhar para visibilizar as comunidades que correm perigo de deslocamento forçado e os impactos climáticos atingem afetam socioambientalmente todas as comunidades que têm tradições culturas memórias e organizações políticas próprias esses fatores são vulneráveis e muitas vezes por umas políticas de práticas que têm em conta não levar em conta ou não reconhecem as pessoas afetadas e a conclusão é só sublinhar que a comunidade danseada fez uma grande tarefa na auto gestão e manejamento da relocalização mas isso essa situação ou essa experiência não é apenas uma injustiça que as comunidades contribuíram para quase nada para quase nada elas não contribuíram para a mudança climática mas elas são abandonadas e também acreditamos que enquanto acadêmicos devemos construir para os conceitos e desafiar as estruturas excluentes para incluir todas as comunidades afetadas pelos empatos crescentes da mudança climática e acreditamos que a tarefa de investigação e de busca de estratégias deve colocar as comunidades e as necessidades delas em primeiro lugar e por isso que é necessário criar métodos participativos em que as comunidades sejam agentes ativos para identificar os desafios e as possíveis soluções como no caso da enseada a sabedoria tradicional ligada a estudos acadêmicos ou pesquisas científicas e acadêmicas levou a harmonização de vários sistemas de conhecimentos para facilitar uma relocalização afetiva e mais justa uso de mochirões demonstrou que as soluções baseadas na comunidade são menos intrusivas e mais eficientes do que as estratégias baseadas em uma foco uma focoagem top-down de cima para baixo e vou ficar por aqui muito obrigado Obrigada Giovanna consigo ativar meu microfone só agora a central de controle Muito obrigado Giovanna Tatiana pela apresentação duplo IAR baseada na academia as ligações essas entre a academia e as organizações e comunidades afetadas pelo deslocamento e esse reassentamento planejado eu acho que uma das reflexões que pode ser compartilhada entre as três palestrantes é como os deslocamentos da população planejados ou decorrentes da violência pois conflito cabo-delegado por exemplo mas também cabo-delegado poderíamos falar desse reassentamento preventivo e eles geraram mais crimes violência mais encumprimentos da parte dos governos portanto uma resistência da parte das comunidades a não aceitarem novos projetos e novas iniciativas para essa história não é essa história de encumprimento os três casos eu acho que tem muitas semeianças também muitas diferenças mas muitas semeianças em relação a essa questão o que vocês acham Giovanna Tatiana Boaventura Xena o que vocês acham Xena Boaventura tem que ligar seus microfones Tatiana também Giovanna o que vocês acham sim eu acho que os casos estão relacionados não é e penso que eu tenho insistido muito na necessidade de articular mais as lutas porque eu acho que o capital é bastante articulado e bastante organizado e ele conseguiu operar consegue operar muito bem não importa que parte do mundo esteja eu penso que as lutas precisam de estar mais globalizadas também essa globalização contra a hegemônica não a globalização do capitalismo e do capital que 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 domina e que que explora e que oprime mas uma globalização das lutas que tivesse uma digamos uma uma forma contra a hegemônica porque eu acho que é muito importante para o caso do ProSavana do qual eu falei falo sobre o ProSavana com muita paixão foi possível também ver que a articulação entre os movimentos em Moçambique e os movimentos no Brasil e em outras partes do mundo essa força conseguiu conseguiu fazer pressão para que os proponentes de ProSavana finalmente desistissem então eu acho que sim eu acho que os casos estão muito relacionados um com o outro e que a gente devia pensar em formas de como conectar as lutas digamos enfim as lutas contra o extrativismo no final as lutas contra o capitalismo nas partes onde nós atuamos eu concordo eu acho que o capital ele está trazendo essa questão das privatizações e concessões eles estão usando muito a questão verde a questão de preservação do turismo sustentável e ecológico mas com a ideia por trás de colocar empresas então o nosso papel aqui é tentar desmembrar os interesses do governo e esse pensamento em que enrustem o papel do que eles querem para achar que vão contribuir o que na realidade não é verdade porque todas as experiências que a gente já viu ele traz um turismo que desconfigura a cultura então o que a gente vem tentando fazer aqui na na ilha do cardoso é unir as comunidades olhar para esses projetos que estão colocados para buscar o que tem interesse por trás e fazer com que todas as comunidades entendam esse risco e que se unam contra esse processo além disso a gente criou um protocolo de consulta comunitário que está sendo usado para a ilha do cardoso que é pedindo para os nossos parceiros a atuação do ministério público e defensoria para que eles pressionem para que qualquer coisa que venha afetar a nossa vida e nosso dia a dia passe pelo processo de consulta adequada que é o processo em que consulta as comunidades e que as comunidades participam e que tenham a possibilidade de dizer se o projeto vai fazer mal e que vai prejudicar as comunidades então se somos nós que residimos nesse território eu acho que é mais do que justo o direito de poder dizer qual impacto esses projetos podem trazer para a comunidade então a gente está construindo esse processo fez a comunidade denciada fez o protocolo de consulta e está servindo de experiência para as demais comunidades caissaras aqui bom eu não sei se eu já respondo a pergunta também que fizeram aqui para mim posso responder mais no final eu acho que é acho que é bem importante a gente pensar eu gosto muito dessa ideia da geografia das escalas de atuação né então existe toda essa resistência local que eu acho que esse exemplo da enseada é muito bom conectada com resistências regionais e também com resistências internacionais né então a gente conseguir atuar nessas todas essas dimensões de escala é fundamental para a gente construir alternativas que sejam de fato alternativas né em todas as suas dimensões e aí muito na linha mesmo do que o boa traz é muito importante a gente conseguir ter esses espaços para que a gente possa fazer um compartilhamento né para se construir unidades e se construir agendas a gente precisa compartilhar análises sobre essa totalidade né então fazer esses debates né construir essas unidades e que possam também significar unidade de ação e de atuação né e aí eu acho que a gente tem um papel muito importante como movimentos populares de fazer essa integração né e de dar esse espaço acho que a Via Campesina é um grande exemplo né a gente também atua na Via mas acho que para a agenda de luta contra as mudanças climáticas e todo esse processo a gente ainda precisa construir digamos uma agenda mais mais popular né que integre melhor essas dimensões de resistência assim desde os territórios e popular com essas outras agendas né para que a gente também não trabalhe necessariamente num plano internacional de um modo muito abstrato e eu acho que outras coisas importantes que eu acho que é um pouco o exercício que a gente está fazendo aqui é essa essa dimensão de interação norte-sul global né que apesar de alguns acharem uma ideia um pouco superada eu acho que ainda tem tudo a ver né da onde são essas empresas transnacionais que investem se não majoritariamente europeias e estadunidenses né então acho que tem um espaço aí uma dimensão de atuação política para todos para todos também bem importante e respondendo a pergunta do Miguel que ele fez para mim são as duas coisas né existe um erro de planificação de Belo Monte um erro técnico de engenharia mesmo que fez um desvio né do rio antes da represa que acabou diminuindo o volume de água né e acabou causando mais impacto ambiental na verdade e existe um próprio erro no sistema de distribuição que não está conectado diretamente a barragem né então até hoje a gente não tem 100% da energia gerada por Belo Monte conectada a um sistema de distribuição mesmo o Brasil tendo um grande sistema de distribuição né um país que tem a maior parte das linhas de transmissão integradas assim então são esses dois problemas né um problema de uma engenharia que não dialogou com uma realidade amazônica que essa que é verdade não entende de hidrografia amazônica e o problema também da falta de uma planificação que seja da própria cadeia produtiva né e aí eu acho que vale também a discussão da cadeia produtiva e desse levantamento da cadeia produtiva também quando a gente vai discutir esses impactos socioambientais eu vi que tinha uma pergunta sobre aprendizados que a gente poderia falar sobre os processos do processo que a gente vivenciou de realocação a gente contou aqui a história da comunidade da enseada mas ao mesmo tempo né após a abertura da barra uma outra comunidade também foi realocada né precisou ser realocada e essa outra comunidade ela se negava a sair porque ela não acreditava nesse processo de abertura de barra e do risco que ela se encontrava então eles lutaram sem parceiros eles lutaram sozinhos pra realocação só com a ajuda das comunidades então eles não quiseram ajuda do Ministério Público e da Defensoria e nem das outras pessoas eles não acreditavam nesse processo e aí a gente viu a diferença de quando a enseada buscou essa rede de parceiros né que viam que divulgavam que falavam as questões que trabalhava debatia tema que buscava as ações e a comunidade que resolve fazer sozinha o impacto que teve é muito diferente não só na questão dos acessos mas também na questão psicológica muitos impactos psicológicos porque fazer sozinha uma coisa de um nível tão pesado ela machuca muito emocionalmente então teve muitas questões muito difíceis que ainda estão acontecendo lá justamente porque eles resolveram sozinhos então se pudesse dizer qual é o aprendizado é realmente entender qual é esse direito que a gente tem porque eu acho que às vezes a gente fica sozinho porque a gente não entende que a gente tem direito então eu acho que a gente precisa divulgar mais esses direitos entender mais onde nós estamos dentro da Constituição dentro da legislação por mais que isso seja difícil para a gente que está lá na base que tem dificuldade de acesso a comunicação as comunidades agora na atual circunstância que a gente está vivendo e que as pressões estão vindo a gente só vai sobreviver se a gente conseguir ter se informar se fortalecer contra tudo isso e acessar essas informações acessar esses parceiros do direito e os parceiros da pesquisa da universidade enfim essa rede de pessoas para poder conseguir lutar contra essas pressões porque a questão capitalismo ela é muito forte os interesses econômicos são muito fortes são muito pesados então a gente precisa estar muito estruturado e muito embasado para conseguir ter uma luta aí né ao mínimo tentar ser o mais justo possível se a gente estiver sozinho a gente não vai conseguir Obrigada Tatiana Obrigada Tatiana temos mais perguntas umas delas são algumas que temos aqui pensado na organização outras vêm do público como todos nós temos acesso às perguntas aqui no chat no bate-papo talvez está a ficar um bocadinho desarrumado nas respostas mas acho ótimo uma das questões que nós queríamos aqui dizer é que de uma perspectiva de gênero qual é o papel que as mulheres mas também os homens estão a ter nestes exemplos que temos visto a Tatiana já nos explicou a Giovanna também nos explicou mas no caso de Cabo Delegado e no caso da MAP gostaríamos de saber qual é o papel da mulher e também o papel dos homens nessas bases e também nas resistências nas resistências geradas contra o conflito por exemplo contra o papel que tem o governo de Moçambique e os corpos de segurança Bom posso posso começar não resta dúvidas que as mulheres quer dizer na verdade inclusive no meu país são a maioria dos cidadãos portanto têm um poder pelo menos teoricamente político mas em Cabo Delegado concretamente a violência em contexto de violência em contexto de violência as mulheres as crianças sofrem digamos sofrem o conflito e a violência de forma bastante particular porque para além do próprio processo de expropriação e de expulsão das suas das suas das suas terras há uma série de outras micro violências de outras macro violências como por exemplo em contexto em Cabo Delegado por exemplo as mulheres perdem os seus parceiros os seus filhos jovens ou são raptados tanto pela parte do do exército moçambicano ou pela parte dos insurgentes não é? são são mais digamos são há um processo de desmembramento familiar que acontece portanto geralmente as mulheres portanto perdem os seus filhos e seus parceiros mas também elas sofrem estupro abuso sexual etc etc portanto não há dúvida que o conflito ele o conflito armado enfim ele é duplamente mais violento para as mulheres mas em processo de liderança eu noto por exemplo uma participação bastante ativa das mulheres se vocês assistirem o documentário do que eu falei o documentário do que eu falei verão ali uma uma riqueza e um ativismo muito muito importante de algumas mulheres líderes de comunidades em Cabo Delgado vítimas do conflito muitas delas organizando outras mulheres para se protegerem melhor denunciando os abusos que as mulheres sofrem etc etc e no contexto dos movimentos agrários como um todo as mulheres têm um papel de liderança por exemplo a União Nacional de Camponeses que é o maior movimento agrário em Moçambique ela tem como presidente uma mulher e várias estruturas desse movimento têm lideranças digamos femininas e portanto eu vejo que se por um lado a violência é muito mais brutal para as mulheres por outro penso que em processos de resistência processos organizativos nota-se um ativismo muito mais vibrante a Teresa Cunha que falou na mesa anterior ela escreveu bastante sobretudo a tentar explicar aqui o papel e o ativismo das mulheres em processos de resistência de organização e de construção de alternativas também econômicas mas também alternativas de convívio etc etc bom nós do Mab detectamos através de alguns estudos que se a gente fosse analisar quem sofre mais violações de direitos humanos a gente encontraria as mulheres nesse contexto de construção de megaprojetos seja porque a desestruturação territorial ela quebra os laços comunitários que são fundamentais para a vida das mulheres mas também a forma como a sociedade patriarcal se constitui impõe um outro nível de violência estamos falando de violência sexual em grandes obras estamos falando de aumento de violência doméstica estamos falando de aumento dos casos de exploração e assédio pensando que a construção de grandes barragens é um ambiente de trabalho essencialmente masculino que se translada a regiões trazendo por exemplo obras como o Giral e Santo Antônio na Amazônia 30 mil trabalhadores chegam numa cidade de 10 mil habitantes imagina o impacto social que isso tem então a gente começou a fazer um trabalho específico com as mulheres atingidas tem 10 anos que a gente fez o nosso primeiro encontro fez o segundo encontro agora e aí a gente começou a perceber também que as mulheres elas têm maior resistência aos empreendimentos e ao mesmo tempo elas têm maior capacidade não gosto tanto desse termo mas resiliência de se reconfigurar a sua existência então a presença das mulheres é decisiva para a reconstrução dos territórios e aí o MAB começou a fazer um trabalho não sei se vocês conhecem que se chama as arpileiras que é uma técnica de bordado chilena utilizada na ditadura militar que as mulheres através dos bordados vão reconstruindo essas histórias e aí a gente tem um documentário também vou compartilhar ali com vocês mas aí nesse documentário desses trabalhos dos últimos 10 anos hoje todos os territórios do MAB em cada uma das províncias eles são dirigidos majoritariamente por mulheres então a gente é uma organização essencialmente de mulheres isso tornou a nossa construção um pouco mais contínua e um pouco mais enraizada nos territórios então esse tem sido um grande diferencial e ao mesmo tempo a gente também está obrigado a incorporar cada vez uma agenda maior de luta antipatriarcal então violência doméstica aborto e vários outros temas também começam a ser trabalhados junto com o tema da energia então a gente tem feito um trabalho de construção daquilo que a gente chama de feminismo energético popular o que seria isso também a gente percebe que as mulheres têm essa maior capacidade de organização dos territórios de permanência e ao mesmo tempo são os sujeitos mais vulneráveis são o nosso público prioritário se a gente fosse olhar mais da metade dos territórios atingidos afetam mais a vida das mulheres graças Sena obrigada Sena não sei se a Tatiana ou a Giovana querem dizer mais alguma coisa ou já ou não a Tatiana e eu estivemos a falar do papel das mulheres no processo todo danseada e na verdade é uma pergunta que nós temos que é pelo que eu sei da história e a Tatiana pode-me corrigir se me equivoco mas a liderança feminina na comunidade nasce de maneira natural nasceu não houve o esforço nem nada forçado e hoje na verdade é uma parte muito importante da ilha mas sem agora começar aqui a falarmos de assuntos existenciais de corpo de outras coisas mas porquê é uma pergunta que nós temos porquê que finalmente as mulheres acabam por ser as mais capazes e as que também não sei se a Tatiana já sabe a resposta a esse porquê mas muitas vezes nos perguntamos isso a gente discutiu isso algumas vezes dentro da comunidade a gente acha que a forma que a comunidade que as mulheres se organizaram para mediar os encontros seja com a questão ambiental com a fundação florestal que é o gestor da unidade quanto com a CETESB que eram as negociações para conseguir autorização quanto com é com muito mais amor a gente não entra numa discussão com conflito a gente leva a forma de discussão de um outro lado diferente dos homens a gente entende lá na comunidade a gente fala que muitas coisas do que a gente ouviu que não fazia sentido a gente desconstruiu durante os próprios encontros num dos encontros que foram levadas para tirar a gente da comunidade por exemplo a gente fez com que todas as mães que estavam no encontro se levantassem e olhassem para o território e olhassem cada árvore daquela que a gente tinha que tinham nomes de pessoas nossos antepassados e olhassem para tudo que a gente estava vivendo e tentassem nos entender de como a gente estava se sentindo naquele momento então a gente usou muito uma forma para dialogar sobre um processo tão duro e tão pesado que era trazer essas pessoas até o nosso território para que elas olhassem o que a gente estava passando vivenciassem aquilo que estava passando e para tentar desconstruir aquele pensamento que eles tinham sobre nós então a gente entende que o jeito que a gente levou essa capacidade que a mulher tem de fazer e de olhar um pouquinho mais profundo e o cuidado aquele cuidado de mãe aquele cuidado fez com que a gente olhasse todo esse diálogo e esse processo de uma forma diferente então o processo da realocação da enseada ele foi articulado captado o recurso feito toda a movimentação pelas mulheres mas nós também estávamos na cozinha fazendo a comida para os mutirões e nós estávamos também carregando madeira então os homens estavam lá no processo mais árduo físico de carregar todo o material mas o processo de como que ia carregar e como que chegaria e como teria recurso e como que faríamos o encontro era feito pelas mulheres então eu entendo que essa forma do cuidado ele foi bem importante que as mulheres têm para que todos nós conseguíssemos sair bem nesse processo tão difícil Obrigado Tatiana eu tenho duas perguntas se não houver mais perguntas do público não sei talvez vocês também tenham uma pergunta entre vocês mas eu tenho duas questões uma tem mais a ver no caso de Cabo Delgado é para o Boaventura gostaria de saber qual é o papel que tem a extrema pobreza e o facto de que a maioria de população é de religião muçulmã e que tem esse tipo de também carácter de carácter muçulmano islâmico mas também jihadista e isso também pode ser uma porque a comunidade muçulmana que é ao redor de 20% ou mais da população se tem algum impacto ou se a pobreza e essa característica tem um impacto no contexto de Cabo Delgado e depois mais uma coisa estas jornadas nascem sobre a relação entre a mudança climática e a conflitorialidade mas uma das coisas que nós temos visto na escola de cultura de pau e no ESFE é que não existe uma causa direta entre as alterações climáticas e a violência é uma causa indireta porque tem também entram em jogo outros fatores políticos que têm a ver com o sistema capitalista com políticas autoritárias deslocações forçadas e que sim tem um impacto indireto como acontece na Ilha do Cardoso mas as alterações climáticas mas não só também outras coisas que geram deslocações movimentos e o governo realmente é que também tem aproveitado esse modelo de turismo ou seja a integração das alterações climáticas e a situação de violência não é direta há outros fatores e vocês estão a falar nesses outros fatores também não sei o que vocês acham nisso mas gostaria de conhecer a sua opinião boa aventura pode começar você depois podemos fazer uma reflexão sobre este comentário se acharem bem claro a teoria do extremismo islâmico a teoria do extremismo islâmico que também até abercou as drogas para explicar a insurgência evita esqueci de que posso falar em português a teoria do extremismo islâmico adicionada com outra sobre por exemplo tráfico de drogas etc costuma ser avançada para explicar a insurgência mas essas teorias especialmente promovidas pelo departamento do estado dos Estados Unidos definem mal o problema cristãos e muçulmanos coexistiram pacificamente em Cabo Delgado há séculos não só em outras partes da África Austral portanto eu acho que é uma teoria que poderá evitar explicar a raiz do problema é verdade que essa região de Cabo Delgado é maioritariamente muçulmana é verdade que sempre existiram algumas desavenças mesmo dentro do próprio islamismo na região de Cabo Delgado mas isso nunca foi suficiente para dar lugar a uma insurgência armada militar violenta e brutal não pode ser coincidência que isso tenha acontecido quando começaram a concessionar reservas de gás a multinacionais não pode ser uma coincidência para nós essa é a razão principal evidentemente que tem o elemento o elemento digamos religioso também mas ele não é o mais determinante e não é o mais o mais importante até porque dentro do estado moçambicano há várias lideranças do estado moçambicano que são o Moçambique é um estado laico para começar mas dentro das lideranças do governo central e em vários outros setores de poder moçambicano tem lideranças muçulmanas portanto eu penso que não é muito por aí agora em relação ao que isso implica quer dizer o que nós estamos a viver agora em Cabo Delgado é uma crise humanitária brutal as pessoas perdem as suas terras são expulsas forçosamente das suas terras perdem a capacidade de se reproduzir socialmente portanto há uma crise de reprodução social que se intensifica e como eu disse desfazem-se estruturas familiares que são muito importantes para aquelas pessoas e evidentemente essas pessoas ficam sem um futuro claro porque não se sabe muito bem se elas poderão ser voltaram as suas terras jornal estão muitos delas em campos de reassentamentos e de acolhimento que tem condições humanas bastante difíceis e portanto eu penso que a urgência neste momento em Cabo Delgado seria o apoio humanitário isso é urgente as pessoas precisam de água de medicamento de roupas de comida e de segurança elas vão precisar muito de apoio psicológico também porque quer dizer a brutalidade daquele conflito é tal que os traumas que vai causar nas pessoas o trauma que vai causar nas pessoas vai ser muito difícil resolver portanto um processo psicológico é necessário e depois nós outros ativistas intelectuais etc temos de expor o extrativismo expor as suas mentiras as suas falácias de que vai desenvolver Moçambique etc não vai inclusive está a mostrar que as pessoas que viviam lá que tinham as suas vidas humildes ficaram mais pobres ficaram mais pobres portanto o extrativismo trouxe pobreza para essas pessoas não é uma coisa de futuro é uma coisa que as pessoas estão a viver neste momento e portanto nós temos que expor expor o extrativismo não é e e portanto dizer que ele que ele não vai não vai resolver o problema da pobreza em Moçambique e não resolveu em parte nenhuma no sul global e portanto é isso sobre a tua segunda pergunta eu penso que vou deixar a Tchema Tatiana e a Giovanna começarem para também ir pensando um pouco nela bom é uma pergunta bastante complexa na verdade porque depende muito do que que a gente entende sobre essas formas de violência também né é por exemplo aqui o todo caso Berta Cáceres né que nós acompanhamos de perto ele é uma construção de uma barragem extremamente militarizada né e aí se confunde tanto forças militares estatais quanto milícias privadas né um conflito bastante armado a gente trabalha muito também com rios vivos da Colômbia e tem toda a barragem de Duritango né que também foram forças militares e principalmente nas regiões em que se confunde né aquilo que são as questões agrárias com as questões de megaprojetos a gente também tem grandes conflitos violentos né essa é a realidade do Brasil então no Brasil é um dos países que mais mata defensores de meio ambiente boa parte deles também estão lutando contra as questões climáticas então pelo menos na nossa realidade de Brasil né essas barragens e a construção delas são extremamente militarizadas desde a ditadura militar então Itaipu por exemplo no Brasil era um centro de tortura do DOPS da ditadura então existia uma brutalidade para que aquilo fosse instalado lá assim como outras barragens da ditadura que literalmente exterminaram etnias inteiras no Brasil né isso são os nossos relatos de comissão da verdade e mais recentemente a gente tem muito essas principalmente transnacionais elas operam com grandes empresas de segurança privada né são chamadas de segurança privada mas são verdadeiras milícias né então para você ter uma ideia trabalhadores não podem sair dos canteiros de obras são completamente presos né aquela realidade a gente teve até em 2014 uma grande greve de trabalhadores em relação ao cárcere privado praticamente que eles eram mantidos né em condições análogas à escravidão por força brutal e repressão e aí no Brasil por exemplo para se assegurar algumas obras como Belo Monte se utilizou de instrumentos que são próprios do poder ditatorial militar como suspensão de segurança né que é uma ferramenta ditatorial para você dizer essa obra vai acontecer e não tem mais espaço né com os recursos que a gente estava na justiça e isso é foi-se utilizado por exemplo da força especial nacional né que é uma uma força militar especial para atuar em determinados conflitos para se assegurar a construção daquela obra né e mais recentemente aí eu acho que é uma grande preocupação no Brasil é o avanço daquilo que a gente chama tráfico né dessas milícias relacionadas ao tráfico não somos a Colômbia mas os territórios nossos que foram construídos barragens e que a população ficou vulnerabilizada o tráfico toma conta dessas zonas né que é o assassinato da companheira do Mabe em 2019 a Dilma foi justamente por ela disputar território com o tráfico né que tomou conta de uma zona né então essas zonas também de empobrecimento de conflitos agrários elas acabam virando zonas de tráfico hoje no Brasil então depende muito do que é o que a gente vai entender né o cenário por exemplo pós rompimento de barragem de Brumadinho e aí eu tive tive lá eu me sentia verdadeiramente numa guerra né onde tinha zonas que eu não podia entrar onde onde eu vi a presença do exército controlando exército distribuindo água né então pra mim era como se eu estivesse numa guerra assim num determinado território né então acho que depende muito do que a gente entende do que a gente entende de dimensões de conflitos por mudança climática e o que a gente entende também por essas forças de repressão e violência sim eu acho que a tua pergunta é bastante complicada e obviamente tem uma resposta super complexa que provavelmente não poderíamos responderla del todo só em alguns minutos a resposta seria complexa não daria uns minutinhos para responder para minha pesquisa para eu entender o que que são o que que é essa mudança climática o funcionamento da violência por trás mudança climática para isso é importante entender a mudança climática enquanto processo longo pessoas que relacionam isso proposte no que mais é abstrato e o conceito mais mais complexo é o conceito da mudança climática e não é relacionado à conquista da América e o genocídio dos povos indígenas e a colonização da natureza da parte dos seres humanos então estamos falando de um processo bem longo big time processos que no nível temporário de seres humanos nem conseguimos entender o processo que vai além do que a gente entende enquanto nosso tempo nossa época e aí eu costumo utilizar o conceito de de vivência lenta slow violence que cai em coisas extremamente materiais violência física violência militarizada até mas também a violência de processos de privatização de não deixar construir uma casa de mobilização de não deslocamento e assim por diante que se adiciona com o passar do tempo e tudo é violência que é decorrente do sistema que extrai recursos que tira recursos das pessoas e do ambiente da natureza para produzir riqueza é o mesmo sistema que é utilizado que é utilizado não é que também eleva a mudança climática eventos climáticos que pioram a situação que já tem que você já tem e aumenta a vulnerabilidade e a fraqueza dos povos e comunidades que já são frágeis e vulneráveis por esse longo processo de exploração e riqueza e e é isso as falas são muito fortes nessa questão da violência eu não consigo nem imaginar a complexidade de lugares que foram citados e tipos de violências extremas de abuso sexual e das questões do Madinho de toda essa questão vulnerável dos povos dos humanos e também existem violências diárias as atividades tradicionais aqui são criminalizadas de uma forma que afetam diretamente e vão esmagando as populações e retirando essas pessoas desse território para uma ocupação econômica e aí colocando uma situação minha comunidade ela tem um estuário estreito e a pesca artesanal aquela pesca com canoa remo das atividades diárias ela é muito comum então a gente tem a polícia ambiental que faz uma fiscalização diária e a gente estava do outro lado do canal tinha uma senhora de setenta e poucos anos que a gente conhece tirando ostra para consumo toda amarradinha com cuidado do sol lá fazendo a extração e param dois barcos de militares camuflados numa senhora sozinha numa canoa remo e aí qual que é a discussão e qual que é o debate para tamanha violência a senhora nunca mais voltou para o canal para pescar e por que que dois barcos da ambiental camuflados vai encostar numa senhora com canoa remo qual que é a discussão que vai colocar em debate vai pedir documentação daquilo enquanto que os iates transitam enquanto que a pesca industrial lá fora depreda o meio ambiente então são atitudes violentas que a gente não consegue dimensionar psicologicamente o que isso afeta a cultura e aos povos então eu acho que a gente consegue vivenciar dia a dia sistemas de violência de uma forma a gente teve aqui dentro da unidade de conservação depois que um senhor faleceu há 17 anos solicitando uma roça que está garantida no plano de manejo o senhor faleceu depois que ele faleceu o gestor do parque da unidade de conservação perguntou ele ainda quer ter direito à roça porque vai ser liberada 17 anos depois que o senhor queria ensinar o neto dele a continuar com a atividade e ele já não está mais para replicar o conhecimento então a informação trazida para os familiares é do tamanho a violência o cara não ter conseguido ter acesso a replicar o conhecimento é de tamanho a violência então são violências tão profundas de todos os lados de todos os jeitos que é muito difícil dimensionar é difícil olhar para tudo nesse contexto de quantas populações estão sofrendo por conta do poder econômico porque o que está por trás de tudo isso é a riqueza desses territórios é porque esses territórios estão preservados por essas populações que cuidam e que tem minério e que tem interesses de turismo e que tem interesses de recursos naturais e esse poder econômico ele vem rasgando e não interessa o que vai causar Aventura não sei se queres añadir alguma coisa Aventura você gostaria de adicionar mais alguma coisa pelo contrário eu tenho uma pergunta no chat comentário se quiser você pode ler a pergunta eu vou ler o capital causou a crise climática com o modelo com uma crise econômica de segurança e alimentar tenta acabar com os sistemas sociais econômicos alimentares de conhecimento através do empolgamento e exclusão como que podemos enfrentar essa situação pode ser as dinâmicas autônomas a interseção e a busca de alianças internacionais mas também locais mas também interpopulações unidade também no sul global como que podemos favorecer a autonomia e a convergência das lutas desculpa mas o colega leu muito rápido eu acredito que o comentário e as perguntas do Aitor são extremamente importantes acho que posso falar português são muito importantes e pertinentes e por isso é que eu acho que as nossas lutas incluindo as alternativas que a gente coloca em marcha que existem muitas nos nossos territórios deviam ser mais deviam dialogar mais umas com as outras e havia campesina um movimento agrário transnacional propôs uma tem a proposta da soberania alimentar que é verdade que ela olha para olha mais para os sistemas alimentares e talvez não dialogue muito com outros setores da vida nacional dos países outros setores econômicos mas o setor alimentar é um setor muitíssimo importante principalmente para a África onde a maioria das pessoas vivem da agricultura em Moçambique 75% das pessoas vivem no campo e vivem da agricultura e vivem da terra e portanto a tentativa do capital de matar iniciativas locais e impor um regime alimentar ou de outro tipo tem de ser combatido tem de ser combatido e eu penso que uma das formas de combater isso é como eu digo a articulação entre as várias lutas diálogo entre as várias lutas mas também tem de ser combatido em outras frentes como eu disse antes a exposição das limitações do capital e do elemento destruidor do capital no sentido em que o capital não traz riqueza para as nossas comunidades mas tira as riquezas não é portanto rouba aquilo que tem e portanto é preciso que as lutas sejam evidentemente ideológicas teóricas mas também práticas de resistência e de construção de alternativas concretas em Moçambique em Moçambique eu penso eu penso eu penso que é isto que é preciso fazer construir alternativas práticas mas também conectar as várias alternativas que existem nas nossas comunidades acho que a Via Camposina tentou fazer isso a partir da fundação do próprio movimento transnacional mas é preciso que outras lutas se conectem cada vez mais as lutas ambientalistas precisam estar mais conectadas com as lutas agrárias as lutas pelo feminismo precisam estar mais conectadas com todas as outras lutas porque como eu disse o capital é articulado eu penso que as lutas estão mais fragmentadas e eu acho que é tempo de pensar em formas de articular mais as lutas e as experiências de resistência e de construção de alternativas bom estou a repetir-me aqui mas é basicamente isso que eu quero dizer bom eu acho que essa é a grande pergunta como a gente vai construir essas alianças e como que a gente vai manter eu acho que tem esse nível também ideológico que é um nível de desconstrução de certas alienações que a gente tem e de enfim marcar esse capitalismo como uma forma de organização da produção e pensar outras formas de organização da produção e aí a gente está ligado à distribuição de alimentos mas também a própria geração de energia como a gente gera o desperdício que a gente tem nas redes então nós do Mab falamos muito também de soberania energética conectada a essa soberania alimentar eu acho que faz parte também de consolidar alternativas e eu acho que do ponto de vista da produção alimentar a gente tem a agroecologia como modelo alternativo e bastante viável que a Via Campesina construiu do ponto de vista energético a gente não tem uma solução assim tão clara e a gente que a gente tem menos desenvolvido é solar é eólica mas também como a gente vai proporcionar redistribuição nessas redes tão concentradas e essas cadeias tão concentradas de produção então acho que a gente tem um pouco menos claro porque também influi vários fatores locais e regionais de produção mas acho que a gente ainda tem isso a se consolidar eu acho que também até e eu acho que isso é muito caro na realidade brasileira que são questões socioambientais então nem há o ambientalismo verde conservacionista dissociado de um aspecto social e nem um social dissociado do aspecto ambiental e aí eu acho que como movimentos de esquerda mundial e na nossa trajetória histórica de esquerda a gente ainda tem poucas formulações sobre saídas a crise ambiental que é uma das grandes crises como o Boa bem trouxe já estava lá em Marx mas eu acho que a gente tem menos avanço sobre isso inclusive se a gente pensar determinados governos progressistas governos progressistas da nossa região que não enfrentaram inclusive o problema da questão ambiental então acho que esse também ainda é um desafio teórico para nós é um desafio de formulação e eu acho que é interessante a gente estar conversando aqui com o pessoal da engenharia e com essas redes porque eu acho que a gente tem que avançar em tecnologias que sejam tecnologias sociais e que sejam viáveis a barragem por exemplo não é a tecnologia digamos assim mais sustentável hoje a gente tem outras tecnologias então acho que a interação mesmo estou falando aqui de quem é do direito sou advogada mas eu acho que é super importante a gente pensar essas soluções práticas com tecnologias sociais e com controle popular então acho que a gente precisa retomar o estado e eu acho que isso continua sendo central retomar os estados para nós e ter uma outra gestão deles Obrigado Xena Obrigado Xena não sei se há mais alguma pergunta algum comentário Giovana está compartilhando mais no comentário já compartilhamos vários documentários através do chat poderíamos resumir fazer um resumo dos vários documentários que foram compartilhados se não houver mais comentários nem perguntas gostaria de fazer o destaque de muitas coisas das dinâmicas locais em nível comunitário mas também o papel regional o papel desempenhado pelas indústrias extrativas o papel geostratégico de vários países que participam de várias indústrias o papel das transnacionais nesse quadro de impunidade geral e ao mesmo tempo como é que esse trabalho comunitário de resistência de tentar enfrentar as causas raízes que geraram essa situação de violência que estão levando a novas lutas movimentos de resistência organizados a nível comunitário que enfrentam essas expressões de violência mas ao mesmo tempo também gostaria de sublinhar que são processos de longo prazo como já foi expressado que são iniciativas que têm sua origem suas raízes além das expressões específicas de violência e razionais que atraem a mídia mas estamos enxergando que aí tem umas raízes nesses conflitos nas situações de violência que só atraem a mídia de comunicação quando tem expressões de violência ou escaladas escaladas de deslocamento de população mas que são pingos de violência de prioridade de assassinato de líder raças comunitárias perseguição de deslocamento e afinal de contas eu gostaria de agradecer suas contribuições geraram um ambiente de discussão bem interessante mas também eu gostaria de compartilhar com os restantes participantes com os companheiros e companheiras e colegas que estão ainda assistindo a jornada vamos continuar amanhã amanhã vamos ter uma mesa redonda sobre os conflitos decorrentes das políticas climáticas na Cataluña mas também no sul global com outros exemplos ligados à política de descarbonização ou de energias renováveis que gera como a China disse com essas alternativas colocadas nas usinas hidrelétricas no caso do Brasil elas geram novos conflitos novas situações de vulneração de direitos porque afinal não é objetivo meu próprio objetivo mas também o processo a especulação o papel desempenhado pela Transnacional na construção a criação a atração de recursos para o financiamento desses projetos todos e assim por diante vamos continuar como eu já falei amanhã à tarde muito obrigado boa aventura Giovanna China da China e aos colegas palestrantes da ESF e também colegas da interpretação que aguentaram o ritmo e as várias intervenções e contribuições dos colegas e sem mais nada vou ficar por aqui até amanhã e muito obrigado estamos compartilhando no chat uma avaliação rápida podem responder em um minutinho para os participantes que estão escutando a sessão mas podem responder também vocês próprios Tatiana Xena Giovanna boa aventura fiquem à vontade apenas um minutinho muito obrigado a todas continuamos em contato foi um prazer e a gente continua amanhã graças até amanhã super super graças boa aventura Xena graças a todos graças graças os intérpretes se querem bem todos a luta continua globalizamos a esperança chau